Vamos para as notícias. Mas antes, se inscreva no canal e deixe seu like. No dia 12 de janeiro, em São Paulo, faleceu Carol Weller, uma influenciadora que apoiava o ex-presidente Jair Bolsonaro, aos 36 anos de idade. A notícia foi confirmada pelo deputado federal Nicolas Ferreira do PL, por meio de uma publicação em suas redes sociais. O deputado Nicolas Ferreira, amigo pessoal da influenciadora, que reside em Minas Gerais, ficou alarmado com as postagens de Carol e tentou contatá-la para garantir seu bem-estar. Ele escreveu no Twitter. Estou tentando ligar para Carol Weller, mas ela não atende. Alguém que está em SP pode ligar para a polícia e ir no endereço, compartilhou através do Twitter. Uma hora depois, ele confirmou seu falecimento. Escrevo isso praticamente sem forças, mas infelizmente Carol Weller veio a óbito. Que o senhor conforte a vida de seus familiares, lamentou. Confira o vídeo do deputado Nicolas Ferreira. Eu não tinha contato nenhum de um familiar dela, porque eu acho que ela tinha pouquíssimos familiares. E eu tentei ao máximo ajudar, tentei ao máximo ligar para o The Hit aqui, mas não teve como. Enfim, pouco antes disso acontecer hoje, ela aceitou o Senhor. Ela aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. Ela tinha abandonado as práticas pecaminosas dela. Quando eu chamei aqui ela na live, ela disse que ela estava com o coração muito bom. Depois ela me mandou uns três aulas falando que ela estava tendo um relacionamento íntimo com o Senhor, que no oculto ela estava conversando. Então, é só orar mesmo para que o Senhor consiga... Não que Ele não tenha o poder para isso, né? Mas para que o Senhor tenha tomado a alma dela e ela esteja com o Senhor agora, né? Então, eu não consegui nem mais orar, para ser sincero. Eu não tinha nem mais o que orar para o Senhor. Me faltou palavras, me faltou sabedoria, não sei. Eu liguei para o meu pai, a gente fez uma oração. Pedi para confortar os familiares dela. Os amigos, muita gente que amava ela, que esteve próximo dela agora. Aos pastores, a igreja que estava também cuidando dela, enfim. Me faltou... Faltou palavras para eu poder pedir ao Senhor. Eu não sabia mais o que orar. Então, eu orei para o meu pai, a gente orou junto. E a gente orou. E eu peço para que cada um faça isso agora. Eu não estou nem olhando aqui para a tela, praticamente. Porque eu só queria falar isso com vocês. Orem agora, sabe? Pela alma da Carole. Orem pela vida dela. Orem pelos familiares, que elas possam ser confortáveis. Ignorem todo comentário contrário. Ignorem tudo aquilo que não vai alimentar mal o seu coração. Não deixe que o seu coração agora seja alimentado pelo mal, não. Peço para que o Senhor possa gerar paz no seu coração. Eu posso te confortar. Às vezes, o inimigo tenta vir com mensagens, com acusações do nosso coração. Mas o Senhor, Ele sabe do nosso coração. Ele contempla o coração de todo mundo. Inclusive, o coração dela. Então, façam isso. E peço para que aquilo que fique na nossa memória realmente é uma Carol que, onde chegava, era feliz, alegre. Era uma Carol carinhosa. Era uma Carol que, acima de tudo, aceitou o Senhor como seu Senhor e Salvador. Não importa o que ela tenha feito em vida. O que ela fez entregando a sua vida é o que, de fato, vale. Ignorem, como eu disse aqui, todo pensamento contrário, sabe, todo comentário malicioso, maldoso. As pessoas perdem a noção, sabe, da maldade, perdem a noção do coração, perdem a noção da alma. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe de todas as coisas. É isso. Orem pela vida dela. Já fiz isso e, infelizmente, a gente não fecha os olhos para quem está ao redor de você. Que também está na mesma, talvez possa estar na mesma situação aí. Deus abençoe. Carol Heller ganhou destaque como ativista política enquanto residia nos Estados Unidos, compartilhando sua vida cotidiana. Foi nesse período que ela se envolveu com a política e estabeleceu laços com a família Bolsonaro. Um ano após o início do governo de Jair Bolsonaro em 2018, Carol foi nomeada para um cargo na Empresa Brasil de Comunicação, EBC, do qual foi exonerada em 2023. Algum tempo depois, ela passou a trabalhar como assessora do deputado estadual paulista Paulo Mansur Duprelli, que foi responsável por divulgar oficialmente a notícia de seu falecimento. O político expressou sua tristeza com as palavras, abre aspas, No início de setembro, Carol participou de um retiro cristão, anunciando sua conversão ao protestantismo e declarando que havia renunciado à sua orientação homossexual, bem como a vícios e desejos carnais. Carol Heller, que tinha cerca de 600 mil seguidores em sua conta do Instagram, causou preocupação ao compartilhar uma carta de despedida na qual afirmou que havia perdido a batalha. Mais atualizações a qualquer momento aqui no Notícias Ar, então aproveite para se inscrever no canal e ficar por dentro das notícias. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.